Olá galera, aqui quem fala é o professor Linhares, tá certo? E a gente tá passando aqui mais uma vez para dar algumas dicas e bizus para vocês que vão fazer a prova do Enem 2020, tá certo? Para que vocês possam gabaritar a prova e tirar nota máxima no Enem, tá certo? Eu trago aqui a vocês alguns conteúdos que mais caem nas últimas edições do Enem, como soluções, equilíbrio químico, pH e termoquímica, tá certo? Em soluções, um dos conteúdos que a gente muito vê são as contrações das soluções e os conceitos de diluição. Em equilíbrio químico, a gente vê a constante de equilíbrio, Kc e Kp, o deslocamento e as reações reversíveis. Em pH, a gente vê a escala de pH, onde a escala que vai de 0 a 14 e números abaixo de 7, elas vão ser ácidas e acima de 7 vão ser básicas. Ou seja, a gente também faz o estudo sobre as substâncias que são ácidas e básicas. Em termoquímica, a gente vê as reações endotérmicas e endotérmicas, entalpia, calor de combustão e leite de res. Então assim, galerinha, fica aqui algumas dicas para vocês, revisar alguns conteúdos, para que vocês consigam gabaritar a prova do Enem. Até a próxima aí, tchau, tchau!